A assinatura do decreto foi neste encontro realizado no gabinete do prefeito Robson Cantu no final da tarde da última sexta-feira. A lei aprovada pelos vereadores foi assinada pelo prefeito, mas a publicação foi adiada. Houve um questionamento por parte da categoria e o poder público então resolveu rediscutir alguns pontos para após isso definir em relação à publicação do decreto. Os representantes dos transportadores privados e passageiros por aplicativo questionaram a forma de cobrança. A lei determina que a cobrança seria por quilômetro rodado, mas eles querem que seja uma taxa anual, por isso esse critério terá que ser alterado pelos vereadores.